Seja muito bem-vindo ao terceiro episódio da série O Investidor do Século. Hoje você descobrirá mais sobre a oportunidade que será aberta nos próximos dias para aprender a investir seu dinheiro tendo Ivan Santana como seu mentor. Eu estou falando sobre o programa Seu Mentor de Investimentos, um treinamento inédito no Brasil, criado especialmente para você que precisa de um direcionamento simples e direto. E nesse capítulo da série, o Ivan vai te contar qual é o plano dele para transformar você em um investidor que realmente gera resultados expressivos. Assista com muita atenção, pois oportunidades como essa não passam duas vezes. Se você ainda não assistiu aos dois primeiros capítulos, pause esse vídeo e assista antes de começar este. Fique agora com o terceiro episódio da série O Investidor do Século. Fique agora com o terceiro episódio da série O Investidor do Século. E foi um dos primeiros, se não o primeiro no Brasil a operar a Bolsa de Nova York, Bolsa de Chicago. Isso foi em 1983. Ninguém operava, ninguém acompanhava índice de desemprego nos Estados Unidos, taxa de juros nos Estados Unidos. Ninguém queria saber disso. Nessa época eu comecei a dar aulas sobre o mercado internacional. E aí essas aulas atraíam muita gente e as pessoas começaram a ver que o mercado é um só. O mercado se repete. Ele vem se repetindo desde que ele começou a existir. Desde que o primeiro homem trocou um pouquinho de cevada por um determinado produto lá na Suméria há 5 mil anos atrás. O mercado é um só, é um mercado. Comprador, encontra vendedor, ajusta o preço e fecha. O mercado é movido por ganância e medo. E as pessoas começaram a ver que os princípios que são aplicados no mercado internacional são os mesmos que se aplicam em qualquer mercado, inclusive de melancia aqui na feira. é a lei da oferta e da procura. Então essas aulas começaram a ter... Eu comecei a dar cada vez mais e mais aulas e evidentemente mais gente foi aprendendo aquilo que... os conceitos que eu aprendi operando nos mercados internacionais. Você vai ver na televisão hoje ou amanhã ou daqui a um dia. É um locutor chegar e dizer que hoje houve muito mais compra na bolsa do que vende e a bolsa subiu. O que faz a bolsa subir é o vendedor exigir um preço mais alto para vender e o comprador aceitar esse preço mais alto. O que faz a bolsa cair é o vendedor se conformar em vender mais baixo ou até com prejuízo e o comprador só aceitar comprar por aquele preço mais baixo. Então, bolsa é aprendizado. O mercado antecipa tudo o que vai acontecer. A maior besteira que uma pessoa pode dizer é assim, o preço do petróleo está errado. O preço do petróleo nunca está errado. O preço do petróleo é o preço onde os compradores se encontraram com as vendedoras. O preço da bolsa está errado. O preço da bolsa é o preço onde os compradores se encontraram com as vendedoras. No dia que estiver tudo perfeito, esquece a bolsa. Ela já atingiu a perfeição, não adianta mais. Ela já subiu tudo que tinha que subir. Existem até índice, que chama-se índice de força relativa, que mostra que quando o mercado está super comprado, o mercado está super vendido. Pensa bem, se todo mundo está otimista, todo mundo já comprou. Se todo mundo já comprou, não tem mais comprador. Se não tem mais comprador, a bolsa vai cair. Em 2008, a bolsa fez uma nova máxima por duas razões. Primeiro, porque o Brasil foi elevado a grau de investimento. Ou seja, passou a ser um país que muitos fundos só podem comprar ações ou títulos desse país tendo esse grau de investimento. São agências classificadoras que dão esse grau. E, além disso, nós vimos numa época de commodities. O Brasil é um dos maiores potenciais mundiais de commodities. Commodities são produtos agrícolas, minérios, etc. Estavam muito altos. Em 2008, começou a dar tudo errado. O Brasil perdeu o grau de investimento, o preço dos nossos produtos começaram a cair. E o déficit do governo, que era superar... Perdão. O resultado do tesouro, que era superado, começou a ter déficit. Então, o Brasil entrou, além da crise política que culminou com o impeachment da presidente Dilma Rousseff, o Brasil entrou numa degringolada, numa ladeira. E essas ladeiras dão a gente a impressão de que vão cair para sempre. E tem um momento em que o mercado... O mercado é mais inteligente que qualquer pessoa. Ele mostra que aquele ponto está dando uma virada. Então, observe o mercado. Esquece os escândalos que o jornal está mostrando. Observe o mercado. Se o mercado está subindo... Não espera estar tudo perfeito, não. Porque quando estiver tudo perfeito, não adianta mais. Ele não vai subir mais. Todo mundo tinha que comprar, já comprou. Você vai ser o último. Às vezes eu paro para perguntar... O que eu faria se eu tivesse que começar do zero hoje? E eu estou falando em termos de investimento, tá? Eu ouviria outras pessoas. Por exemplo, eu estou trabalhando para a Inversa. A Inversa tem dois analistas que escrevem newsletters, cartas semanais. Um deles chama-se Pedro Seriz e outro chama-se Ricardo Schweitzer. Se você ler o que os caras escrevem, você está tendo o mesmo conhecimento que eles. Você está tendo o mesmo know-how que eles. Se você ler o que uma pessoa que conhece está falando, uma pessoa desinteressada, uma pessoa que não quer te prejudicar, uma pessoa que, pelo contrário, torce para que você acerte, porque aquilo que você está fazendo é aquilo que ele aconselhou, você torna-se como se não passe de mágica em um bom investidor, porque você está fazendo o que um bom investidor está recomendando. Então, olhando para as pessoas que tiveram sucesso financeiro, todas elas tiveram persistência muito grande. No momento em que elas passaram por dificuldade, elas não desistiram, elas olharam o que tinha sido feito errado, não culparam ninguém, fizeram os ajustes e seguiram em frente. Então, você tem que saber já, desde já, que as coisas vão dar errado. Mas elas vão dar errado, mas não vão acabar. Quando elas dão errado, basta você corrigir e seguir em frente. Depois de muito tempo, você vai ter sucesso. Então é, não desista e sempre vai ter a sua chance de retomar o caminho e ter sucesso. Eu saí do mercado internacional em abril de 1985, porque eu me apaixonei por um livro que eu estava escrevendo, Mercadores da Noite. E me apaixonei de tal modo que eu trabalhava à noite, só no Mercadores da Noite, sem fim de semana. E teve um momento que eu tive que viajar para Nova York, para Chicago, para o estado de Iowa, para Londres, Paris, Bruxelas. E eu não tinha mais tempo de trabalhar. Eu tinha que decidir, vou ser escritor ou vou ser operador de mercado. Então eu resolvi ser escritor. E passei a me dedicar um único e exclusivamente a isso. Comecei a acompanhar o mercado apenas uma vez por mês, vendo as cotações. Até que em determinado momento eu recebi um convite da inversa, para fazer uma newsletter, uma carta semanal sobre o mercado financeiro. A partir desse momento eu comecei a gostar de fazer isso. E daí para fazer um curso, foi um pulo. Então para compartilhar os meus conhecimentos. Na verdade eu tenho 77 anos de idade, estou no mercado desde os 18 anos. Compartilhar com outras pessoas, não só os meus acertos, como os meus erros. Qual é uma das minhas intenções nesse curso? O mercado não se limita a comprar Vale do Rio Doce, ou Petrobras, ou CDB brasileiro. O mercado é o mundo inteiro ao longo da história. Então nessas aulas eu ensino que há um mercado de soja em Chicago, que é um mercado de açúcar em Nova York, que é um mercado ativo de cobre em Londres. Até os mercados pitorexos, como o Feijão Vermelho em Tóquio, ou então o índice Nikkei da Bolsa de Tóquio, que é negociado em Singapura, porque no Japão é proibido negociar índice futuro de ações. Então eu ensino como funcionam os mercados, não só como curiosidade, para que a pessoa tenha um aprendizado sobre isso. Porque cultura geral é essencial para qualquer tipo de coisa. Se a pessoa passa a ter uma cultura geral, mesmo que seja uma coisa... Eu não espero que a pessoa vá operar Feijão Vermelho em Tóquio, como aliás eu operei várias vezes. Mas eu espero que a pessoa saiba que existem oportunidades. O mercado é um painel gigantesco, com milhares de oportunidades. Você tem hoje, nesse momento, uma grande oportunidade de negócio em algum lugar do mundo. Alguma empresa que vai se desenvolver brutalmente, algum produto que está falhando, que está faltando e que vai subir brutalmente. Quanto mais mercados você conhecer, Quanto mais ativos você conhecer, mais possibilidade de acerto você vai ter. Falei, meu curso, eu não vou mostrar PowerPoint, não vou mostrar gráficos, não vou mostrar fórmulas matemáticas, não. Eu vou contar o que aconteceu comigo e com o mercado, até mesmo antes de eu nascer. Então, nas minhas aulas, vão ser umas aulas que podem ser até uma espécie de divertimento. Um divertimento no qual o cara aprende. Eu não vou mostrar lá fórmulas. Não, você estude, decora essa fórmula aqui, porque essa fórmula vai ensinar você a descobrir o quociente preço-lucro dessa ação, nada disso. Vai apenas mostrar como o mercado é simples, muito mais simples do que possa parecer, e como você pode aproveitar dessas aulas para melhorar os seus investimentos, ou até para começar os seus investimentos, se você não fez nenhum até hoje. Ou seja, possa investir melhor o dinheiro dela, garantir melhor a família dela, o futuro da família dela. O objetivo do curso é transformar a pessoa em uma pessoa que conheça o investimento, que ao ouvir pelo menos uma besteira, sabe? Isso é besteira. O curso ajuda as pessoas a ganhar mais dinheiro, uma vez que durante as aulas eu explico quando eu ganhei, quando eu perdi, por que eu ganhei, por que eu perdi, mostra exemplos de pessoas que ganharam, exemplos de pessoas que perderam. Afinal de contas, em cima da experiência dos outros, é que você adquire o seu know-how, para a partir daí, você já partir de um patamar mais alto para as suas experiências. Se você não conhece nada de investimento, mas está começando a vida, está conseguindo um emprego, tem pretensões de ter investimento para garantir o seu futuro, você vai aprender coisas ali. Ah, você já trabalha, você já conhece, já investe, você já tem 50 anos de idade, tem 60 anos, já investe há tanto tempo, você vai aprender mais coisas, vai aprender novos tipos de investimento, você vai aprender com quem errou, com quem acertou, você vai aprender como funciona esse mundo de investimento. E finalmente, se você é um trader, você já é um cara que trabalha como investidor, você já é um profissional de investimento, você vai aprender com uma pessoa que trabalha disso desde 1958, quando eu comecei no mercado, através das mutações que o mercado sofreu, das evoluções que o mercado sofreu, o que você deve fazer a partir do momento atual. Quem assistiu o treinamento vai desenvolver certas habilidades que é aprender a lidar com o dinheiro sem maiores paixões, sem se apaixonar pelos investimentos. Então, assim, olhar friamente, eu comprei isso, determinada ação, vamos inventar o nome, Chumbinho S.A. Eu comprei Chumbinho S.A. Chumbinho S.A. é um bom investimento? Ela tem perspectiva de subir? Ela tem perspectiva de dar investimento? Ou não? É uma empresa que chegou no topo. Às vezes a gente fala assim, a Apple deu certo, a Microsoft deu certo, o Facebook deu certo, mas acho que não deram. o Netscape não deu certo, a ISEE, que o Hugo não deu certo. Então você tem que estar dentro do... O curso vai ensinar você a entender o momento que você está e o momento que aquela empresa está. Houve um momento que as grandes empresas do mundo, as grandes indústrias, indústria automobilística, indústria siderúrgica, já não são mais. O mundo está mudando, está mudando para a tecnologia. Então o curso procura explicar a você a entender os investimentos com maior frieza, sem paixão, sem se apaixonar. E principalmente, sabendo sair fora quando errou. Sem vergonha de dizer, ah, eu comprei, perdi dinheiro, perdi. Não, não fica tentando recuperar aquilo que é ruim, não. Aquilo que é ruim tem que ser expedido, jogado fora. O resultado que você pode ter ao fazer um curso sobre investimento é você ter aplicações melhores que você teve até hoje. É você sair dali uma pessoa com mais capacidade de investir dinheiro, com mais capacidade de poupar, com vantagens para você e para a sua família. Então você é uma pessoa que conhece mais. É como se você tivesse feito 10 anos de profissão, 5 anos de profissão. Pega alguém que já fez muito tempo, pega um analista que já tem mais experiência, que já perdeu, que já levou muita pancada, que já deu muita pancada também, e você, a partir dali, você vai ser o melhor investidor, vai poder ter um melhor padrão de vida. É, se você está investindo em como investir e está aprendendo em como investir melhor, na verdade, é como se você tivesse comprado um bom investimento, uma boa ação, uma boa obrigação, uma boa certificada de depósito bancário, uma vez que você está sabendo distinguir o joio do trigo, o que é bom do que é ruim. Ensinar, e a palavra ensinar é sempre meio presunçosa, mas é o que eu pretendo fazer, é... a pessoa entender melhor o mundo que se chama mercado de capitais, onde milhões e milhões, bilhões de pessoas aplicam o seu dinheiro, desde aquelas pessoas que na Índia compram prata como investimento, ou compram ouro como investimento, ou aquelas pessoas que acumulam pélias lá, os esquimosos, entendeu? Toda pessoa tem que ser investimento. Então, eu vou explicar praticidade. Como é que você, habitante de São Paulo, habitante de Palmas do Tocantins, habitante do Acre, o que você vai fazer para melhorar o seu potencial de investimento? Aquilo que sobra do seu salário, mesmo que seja pouco, como é que você pode transformar aquilo numa provisão para o resto da sua vida, sem depender de governo, sem depender de previdência, sem depender de legislação, de outra coisa. Você vai depender exclusivamente de você. Esse curso tem a intenção de fazer de você uma pessoa autônoma, que ande pelos seus próprios pés. Procuro ser o mais transparente possível. Não bancar o cara que conhece tudo, mas fazer com que a pessoa que vê o curso seja melhor do que eu. Ou seja, aprenda com os meus acertos e aprenda mais ainda com os meus erros para não cometer certos erros. Um dos principais erros de investimento é o de ser temoso, insistir na burrice, insistir no erro, insistir na posição errada. Então, você tem que aprender a distinguir aquilo que é certo daquilo que é errado em termos de investimento em função do que eu mostro ao longo desses cursos, do que aconteceu na minha vida. Às vezes que eu andei para o lado errado, às vezes que eu andei para o lado certo, porque eu fiz uma coisa e porque eu fiz outra. O que me motiva, às vezes, eu penso, puxa vida, eu com 77 anos devia estar vendo a novela das nove, sei lá, devia estar passeando com os netos. Mas não, eu gosto de trabalhar, eu trabalho sete dias por semana, 365 dias por ano, trabalho no Carnaval, trabalho no Réveillon, trabalho no Natal, trabalho no dia do meu aniversário. Eu sou um orcorrólico, eu estou aqui trabalhando, amanhã vou estar trabalhando, depois da manhã vou estar trabalhando, entendeu? Isso me motiva. É como se eu pudesse comprar a pílula da juventude. Eu não tenho a pílula da juventude, eu vou morrer. Eu digo, costumo dizer, não brinco, estão brincando que eu já estou no segundo tempo da prorrogação da vida. Mas enquanto eu estiver lúcido, entendeu? Enquanto eu estiver com a mente perfeitamente apta, eu pretendo continuar escrevendo, dando aulas e tudo. Eu me lembro muito do professor Roberto Campos, ex-ministro Roberto Campos, que dizia que no momento que a pessoa para de gostar de estudar, é o momento que a pessoa já vale a pena parar de viver. No próximo e último episódio da série O Investidor do Século, você terá a chance de se inscrever para o programa Seu Mentor de Investimentos, com Ivan Santana. Tudo isso que o Ivan falou sobre o programa é apenas uma pequena parte desse treinamento, que vai transformar você em um investidor com resultados expressivos. No próximo vídeo, você vai saber como você pode fazer para disputar uma das vagas, acompanhado por Ivan Santana, para começar a investir como um profissional. Fique atento ao seu e-mail. Vamos mandar a você todas as orientações. Até lá! Tchau!